Música 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 My children I therefore implore you to Give your lives to Jesus Christ Before it is Too late Repent Of your sins Ask for your Dear life And disturb The impending danger But very soon Very soon All these flashy things You are seeing Beautiful houses, cars And what have you Very soon Very 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 soon You will see them The king of glory Shall judge The world and the inhabitants Thereof Only those That are ready To escape For their lives Shall Be saved Baba 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 please Baba please I don't want to be destroyed Please Please Help me What do we do Yes What do we do to be saved please My children The only remedy Is for you to escape To a city To a city called City of refuge City of refuge Which I will show you If any of you Determines From the death of his man You are scared For these Of our own lives Is any of you Willing to escape From this present Denda That is a power To a land Of your life What do we do to Please papa Say I am ready to papa I am ready to I am ready to In the direction Shut up The way papa I don't want to Lose back We need to live at once What about you Young woman Are you ready To escape The impending Vendor Deceive us Is any Among you Still ready To join This is my Father's land Our village I cannot leave This town Because of this Nonsense Here As you can see My grave Is there Waiting for me Please papa As you can see Baba I am preparing For my wedding Now This is the time I have been expecting For so long Wanting to be All under Trimodal hope To enjoy What others Are enjoying Baba What must it be Today Baba Why must it be Today Baba I want to ask You Are you sure That This man Is going to Go Actually This city Is going to Be destroyed It has been When I heard About this Destroy of This city I have been Praying About it For so long But What must it Be Today I don't For being Destroyed You know Dippy Dippy I am not My wedding People I am Going in The way Please No No Dippy Let me T Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou te dizer que você está preindo para o que Jesus Cristo Então, minha querida, como diz, Deus te abençoe Como diz, Deus te abençoe Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe E que Deus te abençoe, não perifes, mas não perifes Mas não perifes, mas não perifes, mas não perifes Então, minha querida, eu quero te dar a minha vida Obrigada Mas não vou deixar seu Jesus Eu não quero dar meu Deus Eu não quero dar meu Deus Ah, minha querida Minha querida, por favor Você tem que ouvir o que ela está dizendo Porque não há mais tempo Muito bem, o Senhor Jesus Cristo vai vir Por favor Minha querida 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 a gente não vai dar uma diferença 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 chichi não é verdade quando você me eu posso fazer minha vida eu posso eu posso por favor eu não sei eu não sei eu vou p you tá eu tô galera ele obrigado Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estou muito feliz que você está voltando Meu Deus, você não sabe o que está acontecendo O que está acontecendo? Oh meu Deus, essa cidade será destruída muito bem Eu quero dizer, nossas vidas estão em perigo Nós precisamos de fugir desse lugar Meu Deus Meu Deus Eu estou feliz Eu estou feliz Isso é sério Eu não entendi Rose Ei Eu tenho que morrer Eu tenho que morrer Eu tenho que morrer Eu tenho que morrer Meu Deus Nós temos que morrer para nós Nós temos que morrer para nós Eu quero dizer, a notí que eu recebi Sua parte da parte da minha vida As em que tornou-se.. Que transforme-me Eu quero dizer, muito, muito, muito real É ver Você Canadian, muito Você tem que dar sua vida para o que eu fiz Quando eu fiz, transformei-do E enquanto eu estou conversando vocês... Eu estou a morrer, steady ее! Como você tem que fazer o mesmo Então... Eu tenho que ir Bem, você está morto em sua vida. Eu estou muito sério. Nós temos que romper nossas vidas. Se não, nós estamos tomando fome. Bem, bem, escuta. Não é que você está indo até lá, é uma fantasia religiosa. Ok? Não está acontecendo. Não está acontecendo. Estou com você e deixe-nos divertir a vida. Júlia, escuta. Eu digo, isso não é uma questão de se divertir. Uma coisa está acontecendo. Uma coisa está acontecendo. Isso? Sim. É isso? É isso? Bras! Bem! Ei! 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 Aí... Porquê ela simão. Arruma da vida. Ei! Ei! E aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. I am giving you this map, the direction to that glorious city, because you are going to lead these men and women to that city of refuge. This is the word of God, the word of eternal life, and light unto your path, I am loud unto you. My children, this is the ID card, identity card. When you get to the gate of that city, you have to present it. And finally, this is the garment of righteousness and holiness. You must present it to the master at the gate of that city. Want you to understand? I am also talking to all of you. You shall guide all these items jealously, especially the garment of righteousness. Because you must present it to the master. For without holiness, no eye, no eye shall see the Lord, Lord Almighty. Other items that you need for this journey are in this bag. Come and carry your bag and put it on your garment of salvation. and imagine tonight. I am beautiful. I have to 곳 for this home in the place. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 o Amém. Amém.